Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, as escrituras sagradas, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 a 4. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse a mulher, é certo que não morrereis. Pode sentar. Quando Deus me dá uma palavra dessa, eu peço muito graça de Deus, para Deus falar, para Deus dar entendimento, porque realmente não é fácil. Apesar de conhecermos bem, sempre teremos o que aprender com a história de Adão e Eva. As escrituras sagradas que sabemos ser a palavra de Deus, ela nos ensina que esse indivíduo desobedeceu e caiu num pecado. E com isso fez com que a maldição de Deus caísse sobre toda a criação, sobre toda a humanidade. Muita gente não entende porque toda a criação e toda a humanidade carrega o pecado de Adão e foi amaldiçoado junto com Adão. É como muita gente não entende que Deus disse, rapaz, não tinha junto com quem está imundo não, tu fica imundo. O cara não acredita. O cara não acredita. A Bíblia diz, o pastor fala, mas o cara vai. Rapaz, não está vendo o que esse cara fez, não, rapaz? Tu vai ficar do lado dele. É mesmo. É porque é amigo, é? É amigo, amigo. Não, amigo tem que ser fiel. Seja fiel mais do que a Bíblia. Seu amigo. É desse jeito, cara. Deus diz que o imundo, o puro, toca no imundo e não purifica. Mas o imundo toca no puro e torna ele imundo. E o capa mete a cara, rapaz. Meu amigo, amigo. Não posso abrir mão do meu amigo? Amigo, vem. Fazer o quê? Desse sangue não serei cobrado. Sabemos, sabemos, sabemos. E Deus falando diz, de novo, muita gente não entende porque toda a criação e toda a humanidade carrega o pecado de Adão e foi amaldiçoado junto com Adão. No livro de Gêneros, nós vemos a ligação de Adão com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E através dessas genealogias, genealogias naturais, um nascendo do outro, Adão é ligado à humanidade. Isso é tão fácil de entender, cara. Você já viu o método dizer assim, quem tem uma doença na família, o filho é propício a nascer com ela. é o DNA. Isso é comum. É exatamente a criação. Estas genealogias que eu estou falando, elas se encontram nos capítulos 5, pode anotar aí, 10 e 11 de Gênesis, que eu não vou ler porque é muito longo. Mas capítulo 5, 10 e 11 de Gênesis. Dando um exemplo grosseiro, mas verdadeiro, e que ajuda vocês a entenderem melhor essa história da gente carregar o pecado de Adão, é só nós imaginarmos que o pecado contaminou Adão. E como uma doença, ou um mal congênito, ou seja, já nasce com a pessoa, é transferido de gerações em gerações. É só você entender desse jeito. Aí tem gente que diz assim, o que é que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Mas você tem que entender que você nasceu na carne. E o pecado é na carne. Onde é que você tem doença? É na carne. Onde é que você transfere doença? Aides. É na carne. É a mesma coisa. Ou seja, o pecado passou a fazer parte, a compor o DNA das pessoas. Isso não tem na ciência, mas tem na Bíblia. Ó, tudo que um DNA tem, que uma pessoa tem relação com a outra, ela traz aquele DNA. Só que na ciência, não aparece o DNA espiritual. A contaminação do pecado no homem. Ele carrega naturalmente. Adão passou para os patriarcas. E dos patriarcas, passou para toda a humanidade. Está vendo como a gente conhece, 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 mas a gente precisa aprender mais. A gente precisa entender. Porque eu peço muito a Deus, a Deus diz, Senhor, faz a igreja entender. Não é receber de goela abaixo. Tu é pecador porque Adão pecou. Fica difícil do cara entender, cara. Aí é só os alienados. É só os bestas. Eu não gosto que ninguém me faça de besta. Por isso eu não gosto de fazer ninguém de besta. Meu amigo, me explique isso aqui. Não, isso aqui vai acontecer assim. Não, eu não quero, eu sei o resultado, eu quero saber como é que você vai chegar aqui. É exatamente isso que nós temos que pedir que Deus faça na Bíblia. E nós estamos vendo o que foi que aconteceu. O pecado é uma doença que o primeiro homem adquiriu e saiu transferindo. O seu DNA tem o pecado. Como toda mulher tem o DNA de Eva. E ela vai sempre ser tentada usar pelo diabo para derrubar o Adão. vai me dizer aqui, meu irmão, sem a gente dizer nome, que esse último rapaz saiu daqui porque quis. Meu irmão, se ele for homem, se ele tiver ainda um pingo de dignidade, ele vai dizer assim, há seis meses, sem nada de aparência, meu pastor me chamava no telefone e chamava pessoalmente. Eu disse, Carlin, Carlin, te prepara. O diabo está botando em ti é quente para te tirar da igreja. Há seis meses atrás, se ele for homem, se tiver sobrado um pingo de dignidade nele, ele não vai ter coragem de dizer que é mentira. Sabe qual foi um dia que eu disse? Ele vem aqui, nos dias nas ofertas. Das seis vezes que eu disse, um foi aqui. Quando ele terminou, eu digo, vem cá. Pelo amor de Deus, tenha cuidado. O diabo está armando para te tirar da igreja. seis há seis meses, meu irmão. E não teve jeito. Carlin caiu. Então é muito perigoso. Aqueles que creem na Bíblia devem crer nesses fatos. Porque apesar disso tudo ter acontecido e ser relatado em Gênesis, Deus confirma no Novo Testamento que a origem do pecado que levou toda a humanidade à depravação total, a uma condição humana decaída, foi exatamente o pecado de um homem que é descrito por Deus como nosso antepassado comum. em Atos 17, 25, diz assim, vou ver 24, 26, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se alguma coisa, como se de alguma coisa precisasse. pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ó, de um só fez toda a raça humana, de um só, para habitar sobre toda a face da terra. Então, indubitavelmente, nós somos descendentes de um só, de Adão, e como todo descendente, carregamos a sua característica. Romano 5, 12 e 14 diz assim, portanto, olha aí, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, no mundo e pelo pecado a morte, porque o salário do pecado é a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você pode dizer assim, pastor, por que é que disse, não comam porque se comerem certamente morrerás? eles comeram e nem morreram. Deus está falando da morte espiritual, eles não tinham morte espiritual, eles não tinham inferno, a partir daquele dia apareceu a morte, não é que eles fossem morrer naquela mesma hora, hora, se eu disser a você certamente morrerás, eu não estou dizendo que você vai morrer agora não, eu estou dizendo que você vai morrer, você não ia morrer, mas agora você vai morrer, aí as pessoas não entendem porque Deus disse que morreu e porque eles não morreram, eles trouxeram a morte para todo mundo. Ó, preste atenção para você aprender essa parte que é muito interessante, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. ó, o que quer dizendo aqui? Até o regime da lei havia pecado no mundo, porque a primeira coisa que apareceu não foi a lei dizendo o pecado, apareceu o primeiro pecado em Adão, porque ele desobedeceu, então preste atenção, aqui é complicado, muita gente não entende, toca esse versículo e fala mó besteira, porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Ó, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ora, se não tem uma lei dizendo que eu sou multado para pagar, para passar no sinal vermelho, se não tem uma lei eu não posso ser multado. Mas, ó, o que que ele diz, mesmo assim, não havendo uma lei, diz assim, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, querendo dizer o quê? Que a lei foi a partir de Moisés, a quem que Deus entregou a lei? A Moisés. Então, de Moisés a Adão, não tinha lei. E como é que tinha morte? se quem traz a morte é o pecado. E para ter pecado, tem que ter uma lei dizendo que é pecado. Porque Deus tinha dito, se tu desobedecer, tu morres. Aí, entrou no homem. Está vendo quando Deus morre, você entende? Aí, ele diz assim, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. Mesmo que o cara não tenha feito o mesmo pecado de Adão, comido uma fruta proibida, mas ele era pecador. Porque ele trazia o DNA de Adão. E ele passou a ser mortal. E ele carregava a morte com ele. Então, com a iluminação do Espírito de Deus, vamos entender perfeitamente o que ele quer nos dizer, mas precisamente o que ele quer nos ensinar. Graças, a graça de Deus Pai manifesta em Cristo Jesus, pela fé concebida como um dom de Deus, o contrário também é verdadeiro. Parece complicado, mas não é. Ora, o cara pagou sem ter uma lei dizia que ele tinha que pagar. Então, o cara foi livre sem ter um jeito dele ser livre. Por quê? pela graça. Ele pecou. Nós, nós, pecamos de graça, porque Adão pecou. Mas também nós nos livramos de graça, porque Jesus pagou por nós. É mais ou menos assim. Então, graças, a graça de Deus, Pai, manifesta em Cristo Jesus, pela fé concebida como um dom de Deus, porque ela vem de Deus, o contrário também é verdadeiro. Assim, como os descendentes de Adão carregam o seu legado de pecado e maldição, e todos morreram. Todos morreram para a vida eterna. Esses todos morreram, quer dizer, vão morrer um dia, vão para o inferno. Então, em Cristo Jesus, o segundo Adão, somos vivificados. Então, em Adão, todos morrem pelo pecado dele, pela graça, através do dom de Deus, em Cristo Jesus, na fé, nós somos vivificados. amados. Aí, nós nascemos sem morrer, não tinha morte. Aí, Deus disse, se tu fizer isso, tu morre. O cara fez, morreu. Aí, veio, ó, agora, se tu se arrepender e nascer em Cristo, tu vive de novo. Aí, a gente vive de novo. Aí, presta atenção, quando eu nasci, eu nasci com DNA de Adão. Aí, eu carregava o pecado de Adão. Aí, veio Cristo. Aí, eu morri. Se eu morri, a minha doença foi comigo. Quando eu nasci em Cristo, aí, eu nasci com o quê? Com o DNA de Cristo. não tem pecado em mim. Não tem pecado em mim. É exatamente isso aí, a sequência que pouca gente entende. No segundo Adão, nós somos vivificados de novo. Aí, nós passamos, nós passamos a ser como nós éramos antes de Adão pecar. Nós não morremos mais. Se aquele elemento não tivesse pecado, a gente não tinha passado por esses apertos todos. Mas ele pecou. Mas ele pecou. Então, o que é que você, como é que você pode definir? Uma doença se manifesta numa pessoa nem que ela não queira, meu irmão. Um câncer incurável pega uma pessoa e não queira. se Deus não vier com a cura, não tem quem cure. Se você vem com o DNA do pecado e Jesus não lhe cura, você vai morrer no pecado. Parece que Carlin não foi curado por Cristo. porque Carlin conheceu 10, 15 anos a palavra e o DNA que prevaleceu foi o DNA de Adão, não foi o DNA de Cristo. Estão entendendo? porque se fosse o DNA de Cristo ele tinha resistido. O irmão que está aqui sendo tentado pela serpente usando a mulher vai saber se ele nasceu de novo de novo ou não. Porque se ele tiver nascido de novo não tem quem faça no mundo ele sair daqui. porque ele tem o DNA de Cristo da vida eterna. Não é o da morte eterna que Adão deixou nele. Ou seja, se ele sair acompanhando Carlin e outros mais ele vai carregar o DNA de Adão ele vai morrer ele vai para o inferno. porque ele está sabendo claramente que ele está saindo da coisa certa para a errada. Mas não pode suportar e ter força porque não depende dele depende daquele que Cristo dá força. 1 Coríntios 15, 22 diz assim ó visto que a morte veio por um homem a morte veio por um homem só por Adão também vem por o homem veio a ressurreição dos mortos porque assim como em Adão todos morrem assim também todos serão vivificados em Cristo todos quem? aqueles que Deus escolheu mas não tem um que não morra em Adão eu o que a Bíblia diz? eu nasci no pecado e no pecado fui concebido e no pecado vivi 40 anos com o DNA de Adão aí aí vim e morri em Cristo Jesus aí eu fui regenerado eu fui gerado de novo gerado de novo nascido de novo eu não nasci de um homem que tinha pecado rapaz Adão não cumpriu o pacto da obra então ele pecou Jesus cumpriu o pacto da obra como ele cumpriu o pacto da obra da obediência aí então ele recebeu o direito do pacto da redenção é exatamente isso aí então não tem esperança para quem nasceu só uma vez e não morreu ainda não tem todos nós temos que nos conscientizar disso Carlinho tem que morrer e se o irmão está aqui tentado não tiver morrido ainda ele vai ter que morrer ou então ele vai para onde o diabo está mandando ele ir falta justificativa falta não sou homem de palavra sou homem leal aos meus amigos você sabe qual é o maior amigo que você tem baseado na palavra Judas 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 é o maior amigo que tu tem deixa eu explicar uma coisa a vocês na geração de Adão não existe amigos não existe amigos na geração de Adão só existe amigos na geração de Jesus quando Jesus foi ser entregue para ser preso como foi que ele disse para Judas a que viestes amigo por quê porque o maior amigo dele do mundo estava entregando ele para ser morto e preso não existe amigo no mundo quem não morreu e foi renascido em Cristo não é amigo é Judas agora quer ser besta ser leal a Judas seja pague o preço seja leal até a morte mas vai escutar vai escutar do pastor desse sangue eu não serei cobrado quando Deus hoje eu orando me revelou a família aí eu disse eita senhor eu vou orar e vou falar e vou descascar e vou cutucar você o que a Rosana quer sutil ou mentira sutil que só um leão rugindo mas Deus me revelou e eu estou na dúvida não vou negar que estou na dúvida não eu não vou negar que estou na dúvida não das duas coisas ou a mulher reconhece se prosta adianta do marido hoje pede perdão ou então vai para cima e dobra ele e ó nada meu desse sangue não sei que é cobrado mas uma coisa eu tenho convicção Deus me revelou muitos falando mais um pouco para se lembrar que visto que a morte veio por o homem também por o homem veio a ressurreição dos mortos porque assim como Adão em Adão todos morrem assim também serão vivificados vivificados em Cristo está direto toda essa exegese tem autoridade bíblica pois no novo testamento encontra-se registrado o que temos registrado no capítulo 3 de Gênesis o relato da queda quando o homem original desobedeceu a Deus caiu no pecado e teve como consequência a morte a realidade histórica da queda do homem no pecado e na morte é inegável e toda teologia séria não pode deixar de fazer o paralelo entre Adão e Cristo por isso que vocês escutam falar que Adão é o primeiro Adão e Cristo é o segundo Adão por isso que vocês escutam isso muitos enganosamente chegam a pensar que Deus criou o homem e a maldade no homem mas Deus criou Adão em completa retidão o homem foi criado perfeito o homem era o semideus na terra sabe por que que Deus disse para Adão não comer aquela árvore porque era a única coisa que diferenciava o homem que ele criou de Deus porque tudo que Deus fazia e podia ele deu poder o homem para fazer então para diferenciar Deus do homem então pastor você quer dizer que Deus criou outro Deus criou criou outro Deus entre aspas esse outro Deus que ele criou estava acima de tudo estava abaixo só de Deus para ver essa diferença ele disse desta árvore não comerei aí ele foi teimou e comeu e quis se igualhar a Deus olha aí o que a Bíblia diz aí foi onde ele dançou então muitos enganosamente chegam a pensar que Deus criou o homem e a maldade no homem mas Deus criou o homem com completa retidão Deus não criou mal coisa nenhuma não tem uma doutrina nojenta aí que quem criou o mal foi Deus mentira vocês estão vendo aqui hoje na Bíblia que não foi não Deus criou reto reto ele o homem foi que criou o mal depois de criado o perfeito Adão corrompeu-se caindo no pecado e sofrendo o merecido julgamento depois pela graça de Deus fomos alcançados pela redenção através da fé na obra expiatória de Cristo em nosso favor por isso nós cremos na doutrina reformada porque encontramos todos esses temas bem explicados os seus credos e catecismos como a confissão de fé belga você quer uma leitura boa você tem pouco tempo de ler eu vou lhe dar uma leitura boa se você não entender traga que a gente forma uma turma mas você obrigatoriamente você tem que saber de onde veio quem escreveu e lê a confissão de fé belga o catecismo de rede belga a confissão de fé de westminster o breve catecismo de westminster catecismo maior de westminster leia compra isso aí leia depois me peça que eu lhe dou leia aí você vai saber o que é doutrina aí você vai dizer assim vai o pastor prega tudo isso só que o pastor Deus faz destrinchar bem direitinho mas está lá tudo e eu não vou em nenhuma dela não eu vou não eu vou na bíblia e Deus me dá aí quando eu vou nela está lá então comece lendo essas confissões que você tem que conversar com a primeira e a primeira foi a confissão belga a de westminster já foi 1647 já foi bem adiantada mas todas elas sustentadas pelas outras feitas por homens sábios em épocas diferentes que não se contradizem porque são totalmente fiéis as escrituras sagradas é por isso que nós da igreja reformada siloé temos como nossos como nossos esses credos e catecismo e continuaremos estudando e praticando até a volta do nosso salvador não é porque foi fulano que escreveu foi não não é porque se tem uma coisa que eu vejo que se enquadra com as escrituras são esses credos essas confissões impressionante Deus me dá uma pregação eu vou lá no credo está lá eu digo senhor dos céus às vezes eu pego da confissão é um assunto muito bom aí eu pego da confissão está tratando do assunto que a igreja precisa conhecer aí eu jogo na bíblia está lá eu vou mudar para que não sou doido eu vou agradecer a Deus de ter me mostrado isso agora quem é o pastor que quer sentar horas dias lendo estudando não quer aí fica empurrando linguiça nos outros e os outros pensando que são crentes que conhecem bíblia por isso que eu queria que vocês estudassem o mínimo possível e orassem para que Deus iluminasse para que Deus levantasse um substituto para continuar essa pregação que Deus tem me dado que a pregação da verdade é a pregação da sã doutrina tem denominação não eu tenho pavô a denominação meu irmão eu tenho pavô a denominação denominação é a mentira denominação é uma coisa para desvirtuar para desviar você da doutrina aí inventa a denominação você tem que saber a palavra você tem que saber o que Deus deixou escrito e como você deve aplicar ela na sua vida chama do que chamar mas Deus vai chamar sabe de que? se for a verdadeira a verdade a única que liberta e salva é isso que ele vai chamar se há uma coisa que não podemos esquecer e devemos lutar contra ela é a queda meu irmão de maneira resumida vamos relembrar algumas verdades que as escrituras nos ensinam com relação a queda e que são inquestionáveis primeiro Deus ao criar o homem delegou a este a função de ser o representante de toda a humanidade posterior a ele então ele era Deus ou não era? era dono de tudo tudo exatamente como da mesma forma delegou a Jesus Cristo autoridade e poder sobre todos aqueles que ele Deus entrega a Jesus no caso dos eleitos de Deus Romano 5 15 a 19 diz assim ó todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa porque se pela ofensa de um só morreram muitos você entender um só e foi Adão ofendeu morreu tudo todos foram para a morte eterna e vão muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem Jesus Cristo foram abundantes sobre muitos por quê? porque como nós recebemos o pecado de Adão nós continuamos pecando o que Adão pecou e pecando mais ainda então muito mais forte foi a graça que continuou que conseguiu destruir todos os pecados o dom entretanto não é como no caso em quem em que somente um pecou porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação você está entendendo? um foi por causa de um só mas depois nós começamos pecando fazendo o que não presta Carlin casado traindo a mulher o outro roubando o outro adulterando o outro então o que ele está dizendo aqui é isso mas a graça transcorre a ofensa que foi para a condenação foi uma só foi o comer da árvore que Deus disse que não comesse mas a graça a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação então quando eu fui justificado eu não tinha só comido uma árvore que Deus disse que eu não comesse eu não tinha só cometido o pecado de Adão eu tinha cometido muitos outros mas a justificação dele foi maior e mais forte do que a condenação porque me justificou foi de tudo se pela ofensa de um só por meio de um só reinou a morte muito muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só muito mais em Jesus eu vou ter a saber Jesus Cristo pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação olha a repetição por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação uma ofensa só só foi uma só foi uma assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida um pecado trouxe a morte muitos pecados com o dom de Deus trouxe a justificação você veja o quanto esse Jesus é maravilhoso para nós então como é que eu posso dizer que eu sou de Deus meu irmão eu continuo com o DNA de Adão pastor como é que eu sei diferenciar se eu nasci se reine em mim o DNA de Adão ou se eu fui regenerado morri nasci de Cristo e reine em mim o DNA de Cristo isso é muito fácil muito fácil muito fácil quando você pega uma coisa se você tiver o DNA de Cristo o teu desespero é consertar aquilo ali essa mulher provavelmente ela seja salva porque ela passou esses anos todos mas ela não aguentou o pecado até que ela abriu a boca ela disse se eu morrer eu morro você sabe o que ela fez ela passou a viver ela estava morta e começou a viver o rapazinho que está na obra o Carlin subindo e descendo o monte está com o DNA de Adão meu irmão porque ele peca na maior simplicidade eu esqueci de dizer uma coisa não sei se ela ainda está aí tá ainda está aí tá do outro lado pergunte a ela depois se a mentira é minha ele alisou ela aqui dentro da igreja vai lá e pergunta se eu estou mentindo eu me esqueci ele alisou dentro da igreja meteu a mão no sutiã dela e puxou quer saber como é que você está no DNA de Adão ou de Cristo aí a resposta eu não eu não academia meu irmão cheio de mulher nova bonita bunduda eu não tenho coragem de olhar da cintura para baixo cara eu não tenho coragem até hoje até hoje aquele que pensa que está em pé cuida para que não caia o meu senhor há de me sustentar o que me justificou que eu nasci nele de novo que reine em mim que eu tenho o DNA dele vai me sustentar em nome de Jesus eu não olho então eu tenho o DNA de Jesus aí eu saio aí eu saio de lá satisfeito sorrindo meu Deus que cor maravilhosa caí não eu não caí eu não acredito não eu saio dizendo assim eu não acredito não eu não acredito não eu caí não caí não por isso que tem certas coisas que vem acontece eu estou tão feliz dentro do carro porque eu agradei a Deus porque foi provado que eu tenho o DNA de Jesus que acontece as coisas que não peço eu não estou nem aí bateu no retrovisor e ela vai mais embora eu estou feliz aqui rapaz como o cara está aí o corolazão novão tudo peça nova atravessou a preferencial eu não perco meu senso de humor que eu também não peguei no meio buf defendi só ele que se não matava ele puxei defendi peguei numa banda macho o veito atravessou a preferencial aí ele diz assim mas também você vinha ligeiro demais aí eu não aguentei do jeito que eu sou eu disse macho mas isso é uma corola não é uma tartaruga não ele já ficou assim isso é uma corola não é uma tartaruga o cara está fazendo hora com a minha cara aí lá para as tantas ele disse que era avaliador de joia gente boa o cara é gente boa eu sou avaliador de joia da caixa econômica eu digo avalia a joia que tu bateu aí aí o cara disse mas tem gente tem gente com ele não eu quero lá saber vamos resolver chamamos os caras aí quando estava um pouco já estava feita de amizade com todo mundo aí tinha um carro que não voltava no capitão Wagner começou a voltar porque eu pedi aí tudo mandaram me deixar o carro peça tudo nova aí eu fui dizer para a moça assim ei agora vai prejudicar né porque eu bati o carro não senhor olha como é bom você conversar eu disse minha senhora não vou mentir não esse carro foi batido aí a consultora lá da Newland disse não senhor esse carro foi batido não esse para-choque é novo esse paralama é novo o senhor bateu nesse para-choque aqui? não então como é que o senhor vai dizer que esse carro foi batido? nós trocamos as rodas do seu carro que não tinha nada a ver não atingiu as rodas nós trocamos as rodas usaram do Corolla último tipo foi mesmo quer dizer que se eu for vender eu posso dizer que o carro não bateu e não estou mentindo está não senhor aí eu fui analisar estou mesmo não é batido quando você recupera e põe a massa aí é batido mas se você botou peça nova você não pode dizer que uma peça que nunca foi batida foi batida eu disse que está aí uma que eu não sabia ótimo tudo bem oito dias me deram um carro reserva nem notei está aí de novo pronto isso é DNA de Jesus meu irmão já se escova para lá isso tudo passa tudo se acaba isso tudo vai para o fogo deixa o pecado é assim que você sabe se você tem o DNA de Jesus ou de Adão agora a mulher que está perreando o marido vai saber agora a serpente que botou na erva foi quente o frouxe do Adão abriu nós pagamos o preço a serpente que está botando na erva é quente se o cabo sustentar ele salva a família dele se não ele pode esperar a desgraça eu acho que eu já disse isso umas vinte vezes mas sabe por que é é porque o diabo só diz uma e o cabo escuta Deus diz cinquenta e os cabos não escutam aí eu fico repetindo 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 pelo menos para me dizer assim quando sai a desgraça é feita eu dizer senhor o senhor ouviu o tanto que eu avisei né desse sangue eu não serei cobrado porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram um justo então se eu se eu obedecer a satanás eu vou ser um pecador meu irmão se eu obedecer a jesus eu vou ser um justo eu não vou fazer o mal não vai me atingir e como é que eu obedeço a jesus está na bíblia os mandamentos o pastor fala o cara não acredita sai de perto do cara que está em pecado não porque eu trabalho com ele tá bom pois fique vá lá vá trabalhar com ele agora se lembra da palavra viu o limpo não suja o imundo não limpo o imundo não agora o sujo limpo sujo o limpo e que você vai pegar a retaliação vai porque você está quebrando um princípio bíblico você está quebrando um princípio bíblico romano 8 29 diz assim por quanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos e aos que predestinou a este chamou e aos que chamou a este justificou e aos que justificou a este também glorificou glorificou então Deus predestinou uns rapaz essa parte aqui vai cair vai ser de Adão esse aqui não eu vou predestinar para chamar e aí eu vou justificar vou pagar o pecado deles eles iam morrer mas não vão mais é o que a bíblia diz romanos 9 22 27 ó que diremos pois se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia que é isso aqui pastor não estou entendendo nada ele está dizendo que teve misericórdia do carlinho aqui esse tempo todo para a nossa santidade se manifestar quando se manifestasse a maldade dele preste atenção que diremos pois se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder ele suportou com longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição eles já estavam preparados para a perdição a fim que também de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia em mim em você que perdoa que abençoa que tu vai ir embora para o inferno que para a glória preparou de antemão ele preparou nós para a glória nós somos filhos de Deus nós não temos maldade no coração não nós não odiamos ninguém não pode fazer mal a gente que Deus nos libera desse mal cada mal que eu recebo é três galardão que Deus me dá se o mal fosse se o diabo fosse inteligente não me fazia mal porque cada mal que ele me faz eu recebo uma bênção no mínimo aí eu recebo uma bênção não sei nem domínio foi foi aquele mal que te fizeram e tu perdoou tá aí teu galardão os quais somos nós a quem também chamou não só dentre os judeus mas também dentre os gentios aí ele misturou tudo os judeus eram eram donos dos oráculos os judeus eram o povo que Deus escolheu ai não querem não pois eu vou chamar os outros e vou salvar e vou justificar assim como também diz em oséias chamarei povo meu ao que não era meu povo e amada a que não era amada tem mulher aqui que não se achava amada e amada de Deus amada de Deus meu irmão e o diabo dizia que tu não era amada e tu é amada de Deus tu acreditava na conversa do diabo tu é amada de Deus tu tá aqui tu gosta da palavra tu gosta da verdade tu acha que é difícil mas tu quer que Jesus vai te sustentar pra fazer o certo então tu é amada de Deus é o que ele diz aqui e no lugar em que se lhes disse vós não sois meu povo ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo é aqui diz que nós não somos povo de Deus nós somos os os doidos aí Deus diz que aqui ó aí é onde chamam vocês nesse lugar aí vós sois meu povo ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo mas relativamente a Israel dele clama a Isaia ainda que o número dos filhos de Israel seja com Maria do Mar o remanescente é que ela é salvo tá querendo dizer que todos que vieram pra cá ela é de Israel mas só o remanescente será salvo quem é o remanescente é o que fica na Siloé é não é o que fica na doutrina você tá na Siloé você tá na doutrina o diabo fica dizendo nos teus ouvidos só tem a Siloé não mas só tem uma doutrina pergunte se a doutrina da igreja que ele foi é a mesma da igreja da Siloé aí bata palma fique lá meu irmão você tá na doutrina certa pergunte cadê que é a mesma doutrina é não meu irmão é outra doutrina é tudo diferente meu irmão da bíblia então vocês não estão na Siloé não vocês estão na doutrina certa apenas essa doutrina por isso que eu tenho raiva de denominação se eu pudesse eu botar o nome dessa igreja é doutrina certa ou então a única doutrina porque ele confundia menos porque o diabo é sagaz e diz é só a Siloé que faz tudo certo é só a Siloé que é santa é não mas é é uma das poucas igrejas no mundo que eu vejo que só aceita a sã doutrina se eu não tiver a explicação na bíblia eu não aceito e isso eles não fazem aí chama a gente de doido mas Deus diz que assim vocês vão ser chamados de meus filhos vocês são chamados de doido o remanescente é que será salvo o primeiro homem recebeu todo o privilégio de Deus tendo domínio sobre tudo e vivendo sem problema numa plena felicidade era assim que Adão vivia viu tinha problema não tinha confusão não tinha traição não tinha perigo de Carlin querer transar com a irmã da Eva não tinha perigo tudo lá era santo mas o animal foi fazer a única coisa que Deus disse que ele não fizesse Deus garantiu ao homem e a toda sua descendência que esse estado de total de plena e inabalável felicidade seria eterno bastando a pena que o homem em contrapartida tivesse plena e total obediência bastava que ele não fizesse aquilo ele não comesse daquela árvore e todos nós sabemos que a exigência de Deus para o homem se manter eternamente em tão grandiosa bênção era simplesmente não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal simples né meus irmãos e o cara tinha direito a tudo mas tudo mesmo sem limites para com todo o resto da criação tinha apenas um pequeno insignificante limite que Deus ordenara vamos repetir e o senhor Deus lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque no dia em que puder comer certamente morrerás presta atenção meus irmãos não havia mal nenhum em comer o fruto de uma árvore mas passou a ser pecado quando Deus determinou ao homem que não comesse não tem mal nenhum tu ir trabalhar com ninguém não que era amigo teu mas Deus disse não se junte com o pecador não se junte com o imuno que tu vai se tornar imundo tu já viu falar de encosto já pois quando tu se junta com um elemento desse tu vem com um bocado de encosto de demônio o rei espiritual é um só em todo canto os demônio que estão com ele de lacívia de imoralidade eles montam no teu cangote aí tu vai pra casa aí tu chega em casa sabe o que que faz um pula pra tua mulher outro pula pro teu filho outro pula pra tua filha aí começam a acontecer as coisas tu não sabe o que é e tu não sabe o que é transferência transferência por isso que eu me afasto não quero conversa meu irmão não tem perigo nem eu e minha família porque eu sei que eu só vou trazer mal pra mim o pecado mortal do homem o pecado que leva a morte foi e é até hoje a desobediência a Deus uma coisa tão simples como é o fruto de uma árvore mas causou a perda dos privilégios e a morte pastor por que que Deus botou uma coisa tão simples sabe o que foi eu vou lhe responder porque foi porque Deus me respondeu porque Deus não pede nada impossível a você Deus pede assim ó deixa esse amigo aí por mim aí você disse deixe nada eu sou fiel a ele é coisa é a besta né é a mesma coisa de que você não comeu uma fruta não foi difícil não todo mundo deixa Deus por besteira todo mundo deixa Deus por besteira do jeito que Adão deixou essa é a realidade que tem que ser alertada todo pecado hoje é originado na desobediência Deus determina na Bíblia como o homem deve viver e proceder mas o mundo foi tornando comum o que Deus proíbe ao ponto que chegamos do pecado mais hediondo mais abominável por Deus ser praticado hoje pelas famílias e até pela igreja sem nenhum pejo sem nenhuma vergonha pejo é vergonha sem nem se preocupar e nós que procuramos obedecer a Deus somos tidos como loucos radicais somos odiados e perseguidos como se nós fôssemos os errados um bando de demônio desse sai daqui é abençoado de tudo que é jeito podia sair calado fazer o que queria mas não quer fazer mal o pastor Humberto pra que isso rapaz sai e esquece o pastor Humberto rapaz sai e esquece o pastor mas não ele quer fazer o mal então ele não quer fazer o mal o pastor Humberto ele quer fazer o mal a doutrina porque ele foi infiltrado aqui pra mudar a doutrina e não conseguiu porque Deus sustentou o pastor Humberto ali não mude não aí ele sai com ódio com ódio o pastor Humberto quer nem saber se o pastor Humberto fez mal a ele quer nem saber se chegou com fome o pastor Humberto deu comida quer nem saber se chegou aqui com um carro sendo empenhado e o pastor Humberto pagou pra não levarem quer nem saber se foi preso como já gente foi preso aqui o pastor Humberto foi soltar só se lembra de uma coisa ele cumpre a sã doutrina e isso nós odiamos e tenta fazer o mal pastor o que falam do homem que é que é fiel a sua mulher a minha cidade tu é tuberculoso como num prato só é o que fala aí outros chegam pra mim rapaz é verdade mesmo tu só tem a Rosana tu só se deita diz pra mim só pra nós dois aqui eu fico olhando de demônio demônio eu respondo com prazer só com ela juntando as prostitutas que eu tive tudinho não dá um minuto de prazer que eu tenho com ela é mesmo eu digo é é mas não é mais aceito o que falam do casamento de jovem em santidade você está vendo meu irmão acorde acorde Deus o que é que Deus quer de você santidade o jovem casa prostituídos o casamento aqui é loucura porque casa em santidade passou uma filha minha 14 anos aí porque errou casou agora porque separou se consagrou se mostrou que era crente ele também foi fazer um curso de 10 dias fora mostrou aí Deus desfaça meu filho agora não é você que quer abençoar não sou eu tá lá estão sendo abençoados estão sendo abençoados minha filha 14 anos eu digo eu não boto minha mão enquanto eu não tiver paz três netos pode até 50 Rosana não faça isso não casa os bichinhos eu digo nem casa e nem são bichinhos aí aí fez uma festa linda em paz Deus disse filho tu pensa que foi tu que abençoou foi tu que abençoou não foi eu porque tu me obedeceu agora eu sei o que eu passei esses 14 15 anos pressionado pra casar eu sei mas o meu Jesus fez honrar meu Jesus eu não comi do fruto que ele disse que eu não comesse querem nos punir porque não aceitamos homossexualismo se houvesse pastor no mundo ia faltar cadeia porque no dia que inventado do pastor Humberto casar um homossexual aí vai ser o primeiro vai ser o primeiro que vai para as grades porque esse aqui vai preso morre é cerrado no meio do jeito que quiserem agora homossexual aqui não casa pode botar lei pode botar lei aí pra esse caso hoje ser honesto é abestado eu vivo recebendo dinheiro a mais vou devolver mas a gente se besta os caras que recebem ficam sem acreditar quando foi que esse doido quando foi que esse doido deve haver dinheiro que ele recebeu a mais as traições as ingratidões as falsidades as desobediências as autoridades que representam Deus principalmente nas igrejas são simplesmente abomináveis por Deus quando você desobedece uma autoridade você está desobedecendo a Deus rapaz nem a ninguém não é a Deus nem o homem não quando a autoridade diz faça assim você é farraçado você está desobedecendo é a Deus você está comendo o fruto que Deus disse que você não comesse meus irmãos o mundo está ficando insuportável muito ódio dor violência mas tudo isso ainda é um paraíso diante do inferno que está pra vir aqueles que insistem em desobedecer e desonrar a Deus se preparem se preparem foi esse pecado os embesta de Adão comer um fruto que Deus disse não comesse ou seja a desobediência que jogou toda a humanidade na maldição e criou vergonha e o medo de Deus quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia tinha um pecado esconderam só e tiveram vergonha esconderam-se na presença do Senhor Deus o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim e chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou onde estás respondeu ouvi tua voz no jardim porque estava nu tive medo aí veio a vergonha e o medo então quem tem vergonha e tem medo é porque tem pecado você tem que ter temor de pecar mas medo é quem pecou aí Deus pergunta já sabendo né comeste da árvore que te ordenei que não comesse eu humanamente dizia assim comeste da árvore que te ordenei que não comesse seu abestado para que que tu fez isso ou seja vocês me desobedeceram uma coisa tão insignificante que eu havia ordenado exatamente desse jeito hoje a pessoa quando olha para alguém ou para alguma coisa que tem a concupiscência da carne é a concupiscência dos olhos deseja não quer nem saber se Deus proíbe ou não ela não vai colocar diante de Deus não ela quer o homem ela vai atrás o cara quer a mulher ele não quer ele não quer saber não como Gênesis 3.6 diz vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento tomou-lhe do fruto e comeu e também deu ao marido e ele comeu aí em seguida veio a vergonha e o medo estamos terminando consequências fora amaldiçoado expulso do paraíso e passar a sofrer com a dor e a morte está em Gênesis 3 a partir de 16 e a mulher disse e a mulher disse multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez aí vem Jô vem um bocado de coisa dor mal-estar que Deus multiplicou por causa disso a mulher sabe a mulher era para ter filho a mulher era para ter filho normal ela chegava em barrigar ficava nessa curva tudinho aí andando de repente o menino saia aqui aí ela dava um banho nele ali em pouco tempo o bicho já estava andando era para ser desse jeito aí ela foi fazer a besteira aí Deus disse olha o que ele diz aqui multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez em meio de dores darás a luz filhos o teu desejo será para o teu marido e ele te governará aí Deus foi estreitando manda o homem governar a mulher a mulher disse homem governar o que homem tu viu o que a mulher do Carlinho disse nem senhor é meu pastor e nem pastor é meu senhor olha ah bicho ruim tu já pensou um negócio desse para quem tem para quem vai analisar um negócio desse foi o anticristo que falou rapaz nem o senhor é meu pastor e nem pastor é meu senhor olha aí eita meu irmão quando eu vi aquilo ali eu digo misericórdia e Adão disse viste que atendeste a voz da tua mulher olha aí tu atendeu a voz da tua mulher errada cara tu sabia que ela estava errada e comeste da árvore que eu te ordenara não comeste maldita em a terra por tua causa em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida isso quer dizer o que não tinha que fazer nada tudo crescia tudo dava fruto ninguém fazia nada não precisava fazer nada ele tinha tudo na mão tinha negócio de arar a terra fazer terra ajeitar a terra tinha não ela produzirá também carlos e abróleos e tu comerás a erva do campo no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra pois dela foste formado porque tu és pó e ao pó tornará e dê o homem o nome de Eva a sua mulher por ser a mãe de todos os seres humanos você vê foi a mãe de todos os seres humanos ela foi a e ele a transmissora de todo o pecado quer dizer se ela não nascer de novo ela vai continuar transmitindo o que não presta não tem AIDS e pecado não tem diferença não todas as duas é pega no sexo AIDS e pecado se Jesus não curar acabou-se fez o senhor Deus o vestimento de pé de paradão e sua mulher e os vestiu então disse o senhor Deus eis que o homem se tornou como um de nós conhecedor do bem e do mal assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente por que que ele disse que se ele tornou tornou-se um de nós e não devia tomar e viver eternamente ele não diz bem aqui né ó eis que o homem se tornou como um de nós por que que eu disse que a única diferença é que ele não comesse daquela árvore quando ele comeu ele se tornou como Deus conhecedor do bem e do mal assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente por que isso? por que que nós por que Deus disse que tinha que que impedir isso? você vai entender agora é porque ele ia viver eternamente no pecado porque ele pecou aí ele não podia viver eternamente mais como Deus disse que ele ia viver ele ficou igual a nós aí se ele comer da outra árvore aí ele vai viver eternamente e como ele pecou o pecado nunca vai sair o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éder a fim de lavar a terra de que fora tomado e expulso o homem colocou querubins ao oriente do jardim do Éder e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida porque senão ele teria a árvore da vida com o DNA do pecado foi por isso para vocês entenderem não esqueçamos que por causa de uma pequena insignificante desobediência mas por ter sido contra Deus colocou toda a criação em maldição tudo que você fizer contra Deus é maldição para você e tudo que o mundo sofre hoje a revolta da natureza todo o sofrimento da humanidade o ambiente hostil inseguro que vivemos é resultante da desobediência que gerou a queda Deus Deus disse olha mulher o teu desejo será do teu marido e ele te governará nem ela quer e ele aceita aí dá o que dá aí dá o que dá você sabe o que é governar? você sabe o que é que Deus diz governar? é aí onde o diabo distorce a palavra nós estamos terminando mas é uma coisa importante que vocês tem que meter na cabeça sem entender porquê olha pastor muito bonito quer dizer que o homem fica mandando em mim e faz em mim o que? não meu amigo a palavra chave está em governar governar quer dizer sabe o que? cuidar o que é que o governo tem que fazer para o povo? qual é a obrigação do governo para o povo? da educação saúde segurança proteção tudo ele diz só o teu desejo vai ser do teu marido mas ele vai dar tudo de bom para você aí o diabo distorce aí vai te governar vai mandar em tu anda limpa aqui meu sapato minha mulher acredita governar meu irmão proteger amar dar cobertura o que está faltando para você saúde eu lhe dou segurança tudo amor fidelidade isso é governar teu desejo será do teu marido presta atenção nessas exergias eu sei que pode demorar mas você precisa aprender é tudo distorcido satanás imundo teu desejo será do teu marido não quer dizer que ele vai te mandar não quer dizer que ele vai desejar o que tu deseja ele vai ser maravilhoso para você ele vai procurar saber o que é que tu deseja para ele fazer o teu desejo vai ser o do teu marido não é como o diabo diz não teu marido mandando em tu não é o teu marido atendendo o teu desejo olha aí a diferença você está vendo como ele distorce pergunte a Rosana se não acontece isso aqui eu fico querendo saber qual é o desejo dela ela gosta disso eu faço ela gosta daquilo eu faço o desejo dela eu tento atender em tudo 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 porque eu sou o governo dela e governo é para proteger é para fazer o que é bom agora governo tem lei tem governo é autoridade sobre aquele que ele governa é aí vem a parte da mulher quando ele diz isso aí não ela diz sim senhor eu sei que teu desejo é me fazer o bem então eu não vou fazer vou te obedecer pronto agora o diabo distorce e os pastores não ensinam aí fica tudo distorcido nem a mulher quer ser governada nem quer dar o desejo nem quer que o marido dela atenda o desejo dela olha você está vendo a diferença da exegese correta para que o diabo passa para a humanidade de mim é claro que a Rosana tem que querer que o desejo dela seja meu eu tenho que descobrir eu tenho que atender o desejo dela fazer tudo que ela gosta eu sou o governo dela eu tenho que proteger ela por outro lado ela tem que me obedecer porque ela sabe o seguinte ele quer tudo de bom para mim e se ele está dizendo isso não é porque não é bom então eu vou obedecer a ele porque ele faz tudo para me agradar está vendo está vendo é isso aí se todos os casamentos fossem baseados nisso nós não tínhamos problema nós não tínhamos problemas não podemos jamais cometer os mesmos erros esquecer a misericórdia de Deus que já foi manifesta logo no início mediante a promessa de que um dia a descendência da mulher fereria a cabeça da serpente ó Gênesis 3.15 porém inimizade entre ti e a mulher o que ele está dizendo aqui quem foi a culpada foi a serpente e Deus disse que ia botar inimizade entre a mulher e a serpente aí tem mulher que se une com a serpente e vai buzinar nos ouvidos do marido para ele fazer o errado quando ela para ela escutar e dizer que o senhor te repreenda serpente nojenta meu marido está dizendo que é assim vai ser assim olha aqui porém inimizade entre ti e a mulher Deus aqui não está fazendo Deus aqui não está falando da serpente cobra não meu irmão está falando da serpente demônio que fala no ouvido da mulher e a mulher deve ter inimizade com ela não deve escutar não deve escutar é o marido e ela vai escutar e a serpente de novo aí toma pedro novo toma pedro novo aí tem gente que porém inimizade entre a mulher aí diz assim aí por isso que mulher tem medo de cobra é o cúmulo da ignorância é o cúmulo da ignorância está falando da serpente que fez o mal eu vou ela te enganou tu foi amiga dela agora tu vai ser inimiga dela e amiga do teu marido eu vou botar a inimizade entre tu e a serpente tu não vai escutar a serpente mais olha o que eu estou dizendo escuta teu marido entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar o que foi que aconteceu diz que a mulher o que a mulher faz chama Jesus não tem uma passagem lá que vocês sabem lá que a serpente vem no calcanhar de Jesus aí o que ele faz na cabeça dela está aí está aí porque a mulher foi para ele serpente está nos meus ouvidos aqui como é aí 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 parte para cima do marido ele tum na cabeça dela e mata é moça aí fica quem a serpente não a mulher não escutou a serpente contou para o marido o marido matou a serpente quem é que fica o marido e a mulher pronto toda vida que a serpente veio para Rosana Rosana veio para mim mas eu carquei o calcanhar foi com gosto ela não teve uma vez que ela vencesse e é tão assim que a Rosana diz ainda bem graças a Deus pelo teu sacerdócio porque a bicha está aqui a arena me convencer rapaz é claro isso se torna lógico a mulher tem que dizer assim senhor me dê inimizade com a serpente não deixa eu fazer inimizade quem é a serpente sabe quem é a serpente não é a cobra não meu irmão é a que fica no teu ouvido mulher fala com teu marido mulher isso assim assim mulher ó aí cai aí aí convence o abestado vai e cai mulheres em nome de Jesus a partir de hoje olhem a Deus dizendo senhor em nome de Jesus cumpra em mim a passagem de Gênesis 3 15 porém inimizade entre tu e a serpente quando uma amiga uma irmã um parente vier como gente mas sendo a serpente me dê no espírito me dê nojo me dê aversão me mostre que é a serpente que está falando comigo o senhor tem a misericórdia de mim o senhor me disse que daria o senhor que me disse porém inimizade entre ti e a mulher faça isso meu senhor bote inimizade entre eu e a serpente meu senhor não deixa essa serpente me usar para derrubar meu marido de novo não chega de desgraça tenha misericórdia de mim meu Deus me livre da serpente inimizade inimigo de fogo ódio me dê ódio da serpente faça eu sentir o cheiro dela de hoje seja vestida seja do jeito que ela vier boazinha me dando presente cheirosa me dando seja o que for me dando dinheiro me dando perfume me dando sanduíche me dando seja o que for faça eu sentir que é a serpente não deixa eu cair mais não cumpre em mim é a tua palavra o homem caiu e cai por causa da desobediência e somente a desobediência de um homem que não caiu no pecado poderia restaurar a criação a sua ordem devida essa foi a promessa do misericordioso bondoso maravilhoso pai que ele pai cumpriu em jesus cristo estamos terminando que com sua justiça realizada na cruz justificou e redimiu os eleitos romano 8 20 e 21 pois a criação está sujeita a vaidade não voluntariamente mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus logicamente de Deus deixa claro na bíblia o destino daqueles que voltam a obedecer através de jesus assim também como deixa claro o destino dos recalcitrantes desobedientes a deus vamos ser vamos ver ler só esse texto para você saber o que acontece com aqueles que ficam com adão e os que ficam com deus está em apocalipse 21 3 8 então ouvi grande voz vinda do trono dizendo eis o tabernáculo de deus com os homens olha aqui deus habitará com eles eles serão polvos de deus e deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima você vai chorar meu irmão porque vai ter que deixar muita gente que tu ama que é do diabo que quer te levar para o inferno tu vai chorar ele está dizendo aqui que é ele próprio que vai enxugar tuas lágrimas essas lágrimas valem vidas se tu chorar há 10 anos tu não chora tu não chora o que eu chorei a perda da paola não mas eu estou de pé e graças a deus pelas lágrimas que eu derramei mas eu fiquei com meu senhor ali fiquei e fico fiquei e fico por isso demônio nenhum pode falar de mim se eu não aceitei uma eu não aceitei a outra e para me ter certeza com 16 anos eu tornei adulta vá lá na lei e antecipe assina aí razão pronto está aqui você tem 18 anos na hora que você quiser sair e pegar suas coisas pode ir agora fique aqui enquanto quiser seguir a meu deus como é que um demônio desse rebotar uma fotografia dessa o cara que age desse jeito e uma menina dessa do jeito que tem a independência que ela tem a inteligência que ela tem o emprego que ela tem ela ia ficar aqui amarrada sendo já totalmente livre ela olhou para mim e disse eu fico aqui porque eu lhe amo meu pai e o que o senhor disser eu faço e eu quero servir ao deus que o senhor serve aí o diabo se envergonha aí o diabo se envergonha é por isso que a Rosana se alegou com a igreja porque quando pegou não tem perigo tem perigo isso aqui é a Isabelle filha do pastor Humberto isso aqui tem conversa isso aqui tem meia conversa isso aqui tem mentira no meio aí a Rosana se admirou como pode como é que pode a igreja ter amadurecido desse jeito que eu pensei que eu parti para cima que é isso olha aí olha aí olha olha isso é pecado olha aí o pecado aí olha a igreja disse que nem deu valor quando vieram falar para mim já estava resolvido o mais simples né aí a bomba estourou na minha mão quando eu cheguei agora o cara que faz isso emancipa uma filha com 18 anos vai aceitar ela pecar dentro de casa é doido é ai para lá satanás eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram acabou-se adão acabou-se pecado acabou-se tudo e aquele que está sentado no trono diz presta atenção eis que faço nova todas as coisas e acrescentou escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras disse-me ainda tudo está feito eu sou o alfa e o ômega o princípio e fim eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida o vencedor herdará estas coisas que e eu serei Deus e ele me será filho isso aqui é com você da siloé meu irmão só da siloé não é com você da doutrina de Deus é com você que é filho de Cristo é com você que não tem o DNA mais de Adão é com você que morreu e regenerou-se em Cristo não é só da siloé não agora você é é sim porque você está aqui você é porque o que não estão sendo Deus está tirando e vai os que não for Deus tira por isso que a Rosana diz tu ora para o povo sair eu não oro para o povo sair eu oro para Deus tirar os que não são daqui porque eu prefiro um sabendo que é meu do meu lado do que Deus sem vergonha e falso filho do cão a própria liderança aprendeu chega pastor quando eu fui me preocupar e agora rapaz era seis e agora vamos fazer não 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 pastor faça não pastor deixa desse jeito mesmo é de como é é mesmo é pastor para estar desse jeito aí é melhor só nós tá certo muito bem muito bem aceito a sugestão de vocês não sou ditador minha preocupação era fazer imediatamente mas depois Deus me deu um segundo termo meu filho bote o obreiro no estágio probatório o obreiro fica no estágio probatório até todos nós termos certeza que ele é um diácono gostei da atitude da liderança eu pensei mais um vocês vão ficar sacrificado não pastor se preocupe não é duro mas um até chegou a dizer aquele rapaz estava sendo era perto de tropeço aqui a palavra foi essa um deles disse não não tá bom pastor aquele rapaz estava sendo era perto de tropeço aqui a pessoa você sair de um canto e aqueles que trabalham com você se sentir aliviado vai pra lá vai pra lá eu quero vocês tudinho não vai entrar porque Jesus vai voltar mas no meu enterro eu quero vocês tudinho louvando e rindo chorando não de alegria porque a tua eu estando no braço do pai que tem cor melhor quem chora é quem está com tristeza se quiser chorar com saudade eu até aceito mas com tristeza eu não choro não choro não porque eu tenho certeza que o lugar que eu vou é melhor do que isso aqui mas é muito em nome de Jesus então olha aqui o que ele disse daquele deles lá no final o vencedor herdará estas coisas que e eu lhe serei Deus e ele será meu filho agora olha aqui olha aqui quanto porém aos covardes aos covardes aqueles que não tem coragem de deixar o amiguinho o coleguinha a coleguinha aqueles que gostam do fuxiquinho no final de semana que não gostam que não gostam de orar mas gostam de fuxicar falar da vida dos irmãos quanto a esses aqui não sou eu que estou dizendo não viu é a bíblia que está dizendo aqui ó quanto porém aos covardes aos incrédulos porque o cara que faz isso não crê em Deus isso é incredulidade que eu tenho certeza que mais macho mais corajoso do que eu ele não é e eu não tenho um porcento de coragem de fazer o que ele está fazendo faço nada meu irmão faço nada então isso não é coragem isso é loucura cegueira isso aí é o que é sabe o que é DNA do Adão não foi regenerado não foi convertido quem comanda é a Jezabel aos abomináveis aos assassinos aos impuros aos feiticeiros aos idólatras e a todos os mentirosos a parte que lhes cabe sabe qual é meu irmão será no lago que arde com fogo e enxofre a saber a segunda morte olha a palavra de Deus aí essa palavra aqui é tremenda a saber a segunda morte ou seja a gente nasceu em Adão morreu a primeira vez nasceu em Cristo nós não vamos ter a segunda morte nós não vamos ter acabou-se nós vamos voltar pastor quando a gente morrer como é que a gente vai ser segundo os estudos mais profundos mais bíblicos mais e que eu concordo nós vamos ser como Adão era antes da queda antes da queda nosso corpo vai ser glorificado vamos ser reis sobre tudo não vai ter nada de ruim só de bom só que aí não tem perigo de pecar não tem mais perigo o pecado vai desaparecer não tem mais jeito de pecar não tem mais e nós vamos adorar a Deus pronto porque o pecado do homem não foi desobedecer a Deus só nós nós diremos uma coisa a mais como Cristo não desobedeceu a Deus e passou pra nós esse DNA jamais nós desobedeceremos a Deus porque ele foi pra cruz em obediência e ele vai passar essa obediência pra nós então nós nós jamais seremos infelizes ou pecaremos ou cairemos não existe essa possibilidade depois que Cristo vier o levar a gente não existe resumindo e finalizando insisto jamais esqueçamos que a desobediência trouxe a perversão e corrupção do homem da natureza levando-os à morte somente Jesus Cristo no novo testamento é descrito como o último Adão está aqui 45, 50 1ª 4015 pois assim está escrito o primeiro Adão primeiro Adão Adão foi feito alma vivente o último Adão porém é espírito vivificante olha eu peço desculpa vocês não mas vocês estão na escola cada vez que eu vejo um ensino eu tenho que dar tem uma grande discussão aí no meu teológico da dicotomia e da tricotomia o que é isso pastor dicotomia é quem que só tem espírito e alma espírito e corpo alma e espírito é a mesma coisa tricotomia é que tem espírito alma e corpo o que que nós somos na Siloia pastor nós somos tricomanos nós cremos na tricomania tricomania nós cremos que tem o corpo a alma e o espírito agora eu vou provar você na bíblia e grave esse versículo para quando você quiser um cara da dicotomia dizer que não tem você dizer depois me explica isso aqui tem mais depois eu dou a vocês mas olha o que aqui diz aqui o primeiro homem Adão foi feito alma vivente o último Adão porém é espírito vivificante então alma não é a mesma coisa que espírito que Adão não é a mesma coisa de Cristo acabou-se acabou-se aí derrubou a dicotomia como é que eu posso dizer que alma e espírito é a mesma coisa se o primeiro Adão foi alma e o último Adão foi espírito ele não era a mesma pessoa um era pecador e o outro nunca pecou como é que eles são a mesma coisa e onde é que explica aquela outra passagem que diz assim não tenha medo daquele que faz mal o corpo e não faz mal a alma e nem o espírito não rapaz tenha medo daquele que faz mal ao corpo e manda o espírito para o inferno o espírito a bíblia diz que volta para Deus o espírito não vai para o inferno não rapaz está aí outro está aí outro não tem esse negócio de dizer que alma e espírito é a mesma coisa não nós somos tricomanos tricomania nós temos alma corpo e espírito espírito e alma não é a mesma coisa em dois versículos que eu provei isso para me dizer que espírito e alma é a mesma coisa eu tenho que dizer que Adão e Cristo é a mesma coisa eu não sou doido eu não sou doido de dizer que o pecado do Adão é igual a Cristo e ele disse que Adão é alma e Cristo é espírito e ele disse que é para a gente ter medo que manda não só o corpo mas a alma e o espírito para o inferno não pode não pode então fica muito lógico vocês aprenderem porque que nós defendemos a tecomania agora isso é uma questão até não se assuste até no meio reformado tem duas linhas eu sou da linha da tricomania outros são da linha da dicotomia um dia um grande dele estava aqui até de madrugada ele não me convenceu e nem eu convenci a ele então nós deixamos para Deus resolver mas eu tenho aqui muito mais muito mais respaldo do que ele muito mais basta isso para me dizer que alma e espírito é a mesma coisa eu tenho que dizer que Adão e Cristo é a mesma coisa e não é mas não é ó preste atenção mas não é primeiro espiritual olha como tem a diferença quem foi que veio primeiro foi espiritual não foi Adão e sim o natural foi Adão depois o espiritual então primeiro veio o o alma Adão e depois o espírito Cristo o primeiro homem preste atenção formado da terra é terreno o segundo homem é do céu como foi o primeiro homem terreno tais são também os demais homens terrenos então quem estão com eles são terrenos são carnais vivem no pecado é muito simples e como o homem e como é o homem celestial também os celestiais então eu tenho que ser como Cristo rapaz porque eu nasci nele eu não sou mais terreno nem natural eu sou celestial por isso que eu digo a vocês que eu não sou cidadão daqui não sou cearense eu não sou brasileiro eu não sou eu sou cidadão celestial a minha pátria é o céu assim como trouxemos a imagem ó preste atenção assim como trouxemos a imagem do que é terreno quando a gente estava com Adão devemos trazer agora a imagem do celestial quando eu estava na carne eu não trazia as flores da carne então se agora eu estou no espírito eu tenho que trazer o do que é celeste é lógico é muito claro isso afirma irmãos que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus o corpo meu irmão a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus nem a corrupção herdar a incorrupção acabou-se se não devemos esquecer a queda muito menos aquele que por meio da sua morte sacrifical é morte sacrifical mesmo não é sacrificial não tem gente que bota sacrificial mas não é não para a certa sacrifical morte sacrifical e sua ressurreição revogou e justificou os efeitos destruidores trágicos da consequência do primeiro Adão ele acabou com tudo ele zerou tudo tudo o problema hoje meus irmãos é que assim como o diabo deu a certeza da impunidade a Eva ele dá a certeza da impunidade para a humanidade que hoje está vivendo no pecado na maldição esperando o seu destino final descrito por Deus último versículo acorde aí para escutar todo mundo Apocalipse 21.8 quanto porém aos covardes aos incrédulos aos abominados aos assassinos aos impuros aos feiticeiros aos idólatos e a todos os mentirosos a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enchofe saber a segunda morte acabou-se ou você é cidadão natural terreno e vive como Adão vivia e vive com as coisas da carne e aceita o pecado ou você é celestial meu irmão você luta contra o pecado você não faz como esse mundo estava fazendo dentro da igreja não dentro da igreja nem numa irmã solteira era para ele passar a mão quanto mais numa casada aí vem dizer que eu estou chamando eu estou dizendo que ele é amaldiçoado que eu estou amaldiçoando ele eu vou amaldiçoar quem já é amaldiçoado estão amaldiçoados rapaz estou amaldiçoando não eu estou afirmando segundo a bíblia ele é amaldiçoado e ele vai pagar caro o que ele fez caro e muito caro vai sair barato não louvado seja nosso Deus e Pai por Cristo Jesus o segundo Adão e nosso único Salvador pelo qual a sua graça nos basta em nome de Jesus amém amaldiçoar